Olha só meus amores, a Renatinha aqui, com essa galerinha toda aqui ilustre, como não poderia ter frutos tão brilhantes? São eles aqui, o casal 20 de Goiás, daqui a pouco a Renatinha vai falar com eles, que produziram também um atleta 20, que tá aqui, que é muito mais que 10. Mas vamos lá para as partes oficiais, a gente tá aqui no quarto Golden Kids, na segunda Boxing Champions, hoje aqui sábado 4 de setembro. Renatinha está com ele, o Capixaba, que lutou 72 quilos, né Capixaba, da equipe Tim Vilmar Costas, e vamos combinar, que upper, que punch, ele teve domínio do jogo do início ao fim, como assim cara? É, porque o upper, ele é muito importante, né, para levantar a cabeça do seu oponente, para você poder estar finalizando um cruzado por cima, que é no queixo, na verdade, que é para finalizar o lockout. Capixaba, mas na boa, você teve domínio do jogo, todos os rounds, que isso cara, você sentiu isso? Deu para sentir que você estava por cima da carne seca? Ah, deu para sentir sim, muito bem. Eu estava indo mais, era mais pelo card, entendeu? Tipo, eu estava me explodindo, me dando o meu melhor para me posicionar no card, para abrir meu card, entendeu? Como é que foi seu gás? Foi excelente, foi bom, foi uma luta boa, foi uma brilha boa. Teve algum momento que você pensou, Renatinha, o jogo vai virar? Não, eu estava completamente confiante, entendeu? 100% 100% Você ouviu o seu... Aquele livro foi, aquilo, foi o meu jogo que eu queria mostrar realmente. É o que você é? É o que eu sou, eu sou assim, eu sou explosivo, eu sou contundente. Um pouquinho de psicologia, o que te motivou a vencer? O que me motivou a vencer é o meu estreno, a minha dedicação e, tipo, é mostrar o meu trabalho também, certo? Porque, tipo, já tem 10 anos que eu vivo disso, então, tipo... O dera, então, hein, Capixaba? É isso aí. E a partir de agora eu vou mostrar sempre o meu melhor, entendeu? Passou o rodo. É isso aí. Capixaba, vem cá com a Renatinha, vamos encarar junto aqui a categoria sua. Vamos dar uma chamada no próximo adversário que já deve estar te olhando no sofá aqui vendo a gente. Vai lá, dá sua chamada, vai. Encaro com a boca ali comigo, vem. Vai. O próximo aniversário é que eu vou dar um conselho, mantenha a guarda alta, porque o segredo da luta é a guarda alta. Então, eu sou contundente, tipo, vou pra cima o tempo todo, beleza? Recado dado. Prepara, porque é isso aí. Qual que é a categoria? A categoria é 67. Hoje eu lutei em 67, o meu oponente estava com 72, certo? Então, 5 quilos a mais do que o meu, da minha potência. E mesmo assim você passou o carro? Mesmo assim eu passo o carro. E por falar em passar o carro, troca os lugares, deixa a Renatinha falar aqui. Eu também tenho muito a agradecer os dois, porque sempre, esses 10 anos, eles dedicaram a mim, entendeu? Tipo, ele sempre está ao meu lado. Junto. E sempre eu estou junto com eles, entendeu? Com certeza, capixaba. Troca os lugares, deixa a Renatinha falar com eles. Chega juntinho aqui, Vanessa. Meus amores, Renatinha está aqui com eles. Chega mais juntinho aqui, Vanessa. Esse casal 20 aqui. Renatinha costuma dizer que Goiânia, Goiás hoje, tem vários eventos, né? Mas quem alimenta o arroz, feijão, carne, tomate, alface, que é o dia a dia do povão, está aqui, ó. Que alimenta o Muay Thai. É esse casal que proporciona para nós aí eventos maravilhosos. Eventos que vem um atrás do outro, metralhando, que motiva a galera do Muay Thai não parar nunca. Sem vocês, o que seria de nós? Vocês sabem aquela musiquinha que fala? Eu nada seria se não fosse vocês. É por aí. Tudo bem, Vilmar? Tudo bem, Renatinha. Graças a Deus. Luta para a Renatinha. Nem sei o que te perguntar se sobre essa excelência de vocês, essa iniciativa de estar sempre ajudando o Muay Thai, se não dizer, os que mais ajudam e apimentam o Muay Thai no dia a dia, e a vitória do seu atleta é com você. Então, a gente vem lutando para que o Muay Thai esteja em foco já há alguns anos, né? A gente tem feito muito e tem tido pouco retorno, mas esse pouco retorno tem sido gratativo. Degrau por degrau, dia a dia, de acordo com o que a gente vai fazendo e vai vendo o resultado, nos incentiva a continuar fazendo. E o que mais nos emotiva é ver essa galera vindo aqui, fazendo o seu trabalho com a qualidade que faz, vendo os treinadores dedicados a treinar os seus atletas para colocar aqui e mostrar o seu trabalho, isso nos emotiva a continuar e a fazer o que estamos fazendo com a qualidade que estamos fazendo e com o amor que a gente coloca nisso, né? Isso é verdade, a gente vê nos olhos de vocês dois. Com certeza. Com relação ao Capixaba, por exemplo, ele fez uma excelente luta hoje. Passou um tempo parado sem treinar, mas é um garoto dedicado, esforçado, treina comigo desde os 15 anos de idade, focado mais no Muay Thai, aí de repente começou a tomar gosto pelo boxe também. Tem poucas lutas de boxe, mas vem se esforçando cada dia mais, melhorando cada dia mais. O que ele conseguiu mostrar aqui é pouco perto do que ele ainda tem para aprender e ainda pode render em cima de um ringue. Ele pode render muito mais que isso. Não acredito, Vilmar. Pode, pode render muito mais que isso. Como eu disse para você, ele tem uma luta marcada para Anápolis no mês que vem e como ele voltou agora a treinar, a gente pegou essa luta de última hora. O Capixaba não está com 7x2, o Capixaba está com 68 e 800 ou é 900. E pegamos uma luta com um rapaz de 7x2 e 700. Nós pegamos a luta e eu falei para ele, ele falou, não, a gente vai encarar essa luta como um espargue para a luta do mês que vem. Então não vamos fugir da realidade. Joga fechadinho, joga um boxe sério, faz o seu trabalho independente do resultado. E foi o que ele fez. Ele chegou aqui, deu o melhor dele. Muitas coisas para ser corrigidas, a gente percebe como treinador, que vai ser corrigido no dia a dia, no treino, mas ele está de parabéns porque fez um excelente trabalho. Gilmar, uma pergunta meio estrelinha, mas poxa, cada macaco no seu galho e a vida é assim. Cara, ele é o cara. Por ele ser o cara, ele ouviu você? Sim, em algumas ocasiões. Em outras porque provavelmente pode ser que não tenha ouvido a minha voz, né? Porque a gente fala muito, às vezes no calor da batalha, o atleta empunhando seus golpes, pode ser que não escute a voz do treinador. Mas quando escuta, tenta colocar em prática, né? E agradecer muito a Vanessa. A Vanessa, mesmo quando não está no treino, ela é uma influência muito grande para os meninos. E ela serve de exemplo também. Por quê, Gilmar? Como mulher guerreira, como atleta, como pessoa. Ela tem um excelente exemplo, é uma excelente postura no treino. E ela é exemplar, como atleta, como pessoa no dia a dia. Então, dentro da academia, os meninos se espelham muito nisso, quando vê ela treinando também. Então, assim, lá é um servindo de espelho para o outro. O Capsaba serve de espelho para a galera. A Vanessa serve de espelho para a galera. E a galera serve de espelho para eles também. Por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher, hein, Gilmar? Ah, mas no meu caso aqui, no meu caso eu tenho que falar. Por trás não, mas do meu lado. Ela está do meu lado. Ela nunca quis passar na minha frente, nunca quis andar atrás, mas lado a lado. Isso é muito gratificante. Gratificante. É coração e amor. Hoje tem! É isso aí, meus queridos. A Renatinha, hoje sabadou e você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone para que você possa dar aquele grito de alegria. Libera aí o seu peito, o seu coração no microfone da Renatinha online. Um, dois e fui! É isso aí, pessoal. Vamos lá. Treina bastante que nós somos guerreiros. A Renatinha. A Renatinha. Obrigado.